Eu sei que agora você pode estar com Ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha em pensamentos Vai ser minha nos momentos Que estiver com Ele e se sentir sozinho Vai lembrar do meu ciúme Do meu cheiro, do meu perfume Das loucuras de amor que eu passei Sonhando acordado e desejando meu calor Vai ver que o amor não, não acabou E depois vai ficar só comparando nós dois E vai saber que eu sou de te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chega Vai lembrar teu nome sem poder falar E quando a noite chega Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você Só pra você Limão como o mel Limão como o mel Não, não acabou Não, não acabou E depois vai ficar só comparando nós dois E vai saber que eu sou de te amar demais E trazer tudo por você E quando a noite chega Vai lembrar meu nome sem poder falar E quando a noite chega Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você